Música Trazer, unir as pessoas e é isso que tem sido, é isso que eu tenho visto Durante a apresentar essa música, mas não é um projeto É um projeto que vai fazer, aliás faz parte do projeto do Double S Mas não é como se nos uníssemos para fazer uma nova ou um novo projeto Não, não é como se sentiam como uma pia Fiz o game, prosperar como uma droga na Bolívia Se formos são conferidos até ficarem crónicas Hoje eu tenho mais nome do que lista, telefone Sei que nunca sei, é dentro de mim, é dentro de mim Por que? Eu tirei um projeto intitulado Pontas Soltas Pontas Soltas 2 também está pronto E alguns projetos que foram anunciados há algum tempo E por falha de ajustes do calendário Não foram materializados Entretanto, esse ano, vamos lançar tudo o que ficou pendente É bom, Abdel, a TV Casa agradece Obrigada pela entrevista